Assim, assim, é por isso que eu tô torcendo pro Putin. É por isso que eu estou torcendo para o Putin. A menina vai lá pedir uma vaga de emprego. Só que ela tem um problema chamado time blindness. Blind, pra quem não sabe, é ser cego, né? E blindness é tipo cegueira. Ela tem uma espécie de cegueira para o tempo. E ela foi pedir uma vaga numa empresa. E a empresa falou, não, você tem que começar às oito da manhã. Cegueira temporal, cegueira temporal seria uma ótima tradução. Ela tem que começar às oito pra atender, pra trabalhar, sei lá, na empresa, e das oito às cinco. Nos Estados Unidos é das nove às cinco, geralmente, os trabalhos. E ela chegou e pediu assim, se eles têm, né? Como é que a empresa trata os funcionários que têm time blindness? E ela levou um xingão. Chegou alguém e chamou na jeba. Falou, irmão, peraí. Você tem que estar às oito da manhã aqui. Se você não tiver às oito da manhã aqui, você tá demitida, caralho. Talvez alguém deve ter xingado ela, que ela tá meio passada, ela tá meio com os olhos lacrimejando ali e tal. Talvez ela ficou meio, provavelmente, com a parede uterina latejante. Né? E aí tem todo um rant dela ali, uma reclamação toda dela, falando que, né? Que não, que como assim? Como assim tem que chegar no horário? Cara, como? Como, cara? Como, cara? Como que alguém vai pedir um emprego e fala assim, não, é que eu não consigo chegar na hora? Eu tenho time blindness. Eu tenho essa cegueira, como é que é? Cegueira temporal. Mas eu tenho certeza, irmão, mas que satanás me leve. Que satanás me leve. Eu tenho certeza absoluta, absoluta, que essa cegueira temporal dela, nunca que ela vai chegar antes do trabalho, né? Sempre depois. Mas eu tenho certeza, mas eu tenho certeza absoluta que um filho da puta desse não vai estar às cinco da manhã. Ela aqui, ó... Opa, onde é que eu tô? Será que eu tô em Alagoinha? Mas eu tenho certeza que nunca vai bater às cinco da manhã na empresa. Opa, eu cheguei um pouco antes, porque eu tenho cegueira. Cegueira temporal. Time blindness. Como que a empresa trata essas pessoas? Nos Estados Unidos é fácil, né? Tratar com uma demissão. Caraca, velho. Cara, assim, eu acho que... É por isso que eu falo, cara. As minhas filhas, elas vão começar a trabalhar, irmão. As minhas filhas vão começar no dia que der. O dia, no mínimo... Não comigo. Comigo, não. O dia que for o mínimo possível. Assim, dá pra trabalhar a partir de 15 anos. Logo, se bem que logo, logo vão botar a partir de 12, né? Tomara que botem mesmo. Vamos botar assim, ó. Tomara que... Assim, no dia que der, assim, que as minhas filhas... No primeiro dia útil. Que as minhas filhas têm a idade mínima possível. Elas vão ir trabalhar. Vão ir trabalhar. Pra o quê? Porque esses primeiros empregos, geralmente... Esses primeiros empregos, geralmente são empregos de merda. Mas... Por que que geralmente as empresas pedem assim? Não, tem que ter pelo menos uma experiência de um ano, dois anos, três anos. Um ano de emprego no emprego de merda. Por quê? Porque as pessoas querem saber se tu consegue, pelo menos por um ano, chegar no horário. Esses empregos de merda que tem esses primeiros empregos que tu pega, que geralmente são empregos de merda. Isso é normal. A vida é assim. Esses primeiros empregos são única e exclusivamente pra te escrever no teu currículo. Olha, eu sou um ser humano que eu consegui trabalhar nessa empresa por um ano e meio. E eu chegava todo dia no horário. Então, olha só. Quer contratar alguém que chegue todo dia no horário? Eu não tenho experiência pra fazer isso que vocês querem contratar, mas eu chego todo dia no horário. Cara, isso já é um diferencial. Agora chega o cara no currículo e mete aqui. Eu tenho o Time Blindless. Eu imagino que é a minha magia do Final Fantasy, irmão. Eu imagino que o cara vai vir fazendo junto do Naruto. Eu imagino que o cara vai vir aqui fazer... Tá ligado? Eu imagino já a magia do Final Fantasy. Eu imagino uma nova suma do Final Fantasy 17. Time Blindless. Entendeu? Eu sumonando aqui um Knights of the Round e o cara chama o Time Blindless e vem lá os cavaleiros da távola redonda brigando contra o dragão de seis cabeças e tudo mais. Ah, não! Não, eu tenho o Time Blindless. O que significa? Significa que eu vou vir trabalhar em algum horário. Em algum horário. Não, mas o horário... Menina, o horário é às oito da manhã. A gente começa às oito da manhã. Não, mas eu vou chegar. Não, peraí. Calma lá. Como é que você chega num horário aleatório? Eu vou chegar. Vou chegar. No dia eu vou vir. Como que você contrata? Como que... Imagina se você é um gerente de algum lugar. Você é um pequeno empreendedor aí. E você está contratando. Pessoal, precisa de uma pessoa ali pra ficar na frente da loja. Anunciando produtos. Ou precisa anunciar alguém pra atender mesa. Pra fazer alguma coisa. Primeiro emprego ali. Sabe que dá pra ser um emprego mais tranquilo? Aí você contrata alguém que tem Time Blindless. Aí o foda... Eu venho quando der, né? Vamos marcar, né? Vamos marcar. Pô, e o foda é que tipo assim... É que se tu chegar e falar assim... Pô, não contrato pessoas que tem Time Blindless. Não, pô. Empresário bolsonarista. Empresário bolsonarista, nazista, estuprador de girafas. Que não quer dar chance pra jovens com diversidades mentais. Você tá entendendo, cara? E a mina tá chorando ali. Que xingaram ela na empresa que ela foi. Falou que ela tem Time Blindless. Eu conto ou vocês contam? Eu conto. É por isso que eu já falei pra vocês. Minhas filhas, é 14 anos. Vocês estão falando aí a idade mínima pra começar a trabalhar como jovem aprendiz. Primeiro dia. No primeiro dia, elas vão começar a trabalhar. E não é pra ganhar dinheiro. Não é pra ajudar em casa. É pra ter uma mínima responsabilidade. As minhas filhas hoje já sabem. Elas têm as ações delas aqui em casa. Elas têm que fazer x e y coisas para ter os benefícios. Eu já estou treinando as minhas filhas para lutarem contra... Contra... A favor do proletariado, não é mesmo? Eu já estou colocando isso agora. Minha filha fez 8 anos. Faz 2 dias atrás. A Lelê fez. Acabou de fazer 8 anos. Fez 8 anos. Ela já tem as coisas dela pra fazer em casa. Já arruma o quarto dela. Já ajuda a mãe dela aqui. Ajuda a mãe dela lá. Ela ajudou. Ela fez tudo essa semana. Fez. Então, ela vai ganhar uma mesada. Ela vai ganhar um dinheirinho pra ela comprar uma coisa que ela quiser. Ela vai ter as obrigações dela. Ela cumpriu as obrigações. Cumpriu. Então, ela vai ter o benefício. E depois, quando tu trabalha numa empresa, vai ser assim também. Tu vai ter as tuas obrigações. Cumpriu. Recebeu o benefício. Eu não sei, cara. Eu não sei vocês. Eu lavava a louça na minha casa a partir dos 6 anos. Entendeu? Mas era uma época diferente, né? Década de 80 era uma época diferente, né? Mas, cara. É estranho tu ver que tem pessoas que acham que isso é realmente um problema. Que acham que... Ah, eu não consigo chegar no horário. Eu não consigo acordar. Eu trabalho. Eu gostaria de trabalhar da meia-noite a 6 da manhã. Porque eu tô acostumado a dormir o dia inteiro. E essas pessoas, elas vão descobrir de uma maneira bem foda, cara. Como que é realmente o mercado de trabalho, né? Os primeiros empregos das pessoas, geralmente, são... As pessoas acham que... Como as pessoas saem do ambiente familiar e vão pro primeiro emprego, elas acham que lá todo mundo é família dela, né? O chefe dela é o pai ou a mãe dela. Os irmãos são os colegas de trabalho. Ela não conhece o mercado de trabalho. Onde tá todo mundo ali querendo te passar rasteira pra te usar como degrau pra subir na vida, né? Então, as minhas filhas vão trabalhar no primeiro dia útil que der, que a lei permitir. Pra mim não ser preso, eu vou colocar elas num emprego e foda-se, entendeu? E não tô nem aí. Para ter responsabilidades.